Zona Leste, do mapa, preto, raro, sete, ZL, bato preto, caralho Meus cria, Zona Leste, faz o teste, derrubando o best, sério, só de preverse Olha o saldo, baixo, faixo, foco aqui quem fala alto é que é silho, cheque Encança e cash, cês se perde, só apenas bola rasteira na mão do set Malfeitou o passe caro, de ouro, ao preto, raro, PSG, dinheiro, espécie Tamo na pista, não é peladrão, roubando a cena, vendendo o som, flow camomila, terror interno Cheguei no mic, cê sai de perto, o medo de perder a bola pro adversário Nos faz creta, o drible está ordinário, bora fazer uma troca primor Me dá um beat, eu te devolvo o minô Daô do flow sombrio, me chamaram pra fazer um rap Daô tem um flow sombrio, um complemento de peso, um homens do rap Visa e meu mano, mas na manga eu plano, vai precisar dos nomes Se quiser não conseguia, só vem falar comigo, que se for pra eu rolar, melhor ganhar seu B com o menino Hoje eu vim pra atacar o foda-se, pra que nunca acreditou em mim Hoje eu venho mais forte do que antes, vai tomar no confusão que desacreditou de mim Corro pela minha família, como é a própria perna, como água clara e salgada que também é por mim De tanto que a vida me deu uns tapas, nego, olha, hoje eu tô aqui Deus cria, só na leste, faz o teste, derrubou meu best-se, ele só de free verse Olhe o saldo, baixo o faixo, porque é que quem fala alto é que é sino Deus cria, só na leste, faz o teste, derrubou meu best-se, ele só de free verse Olhe o saldo, baixo o faixo, porque é que quem fala alto é que é sino Relíquia daqui, relíquia da terra, convite pra free Inverse, vá, se lixo, primo, o pique é esse longe de MCs Contra o cê sigo, tranquilíssimo, porque o mínimo eu nunca esperei de ninguém Só lhe digo, aguarde o peso, baixa o dedo pra depois tu sentir o peso do tênis Quebrando a porra desse seu delicioso E em pequena da colina, onde o clima te arrepia Já me sinto acostumado, faz parte do dia a dia Ver a tropa das neles seguindo uma hierarquia Morador só da janela, vigiando a travessia Pra ver se tem um criador, confirma se é cria Se não fuda, arredondeza, fuda, o tempo a te faria Olha bem com quem tu anda e olha bem quem tu confia O perigo tá através das suas companhias A vida já me deu uns tapas, eu aprendi com ela Aí que tá entrei no game pra bater na cena Cusão, hoje os mano vão conquistar O pistão, visão, as cegas, EZL Acertando a sua visão Não é só carro, joia e mansão Queremos respeito, fete e cifrão Pensou que era só isso, não, não Queremos conquistar mais de uma multidão Meus crianças, só na leste, faz o teste Derrubou meu best, insere o sol de free verse Olha o saldo, faz o faixo Porque é que quem fala alto é que é si no cheque Meus crianças, só na leste, faz o teste Derrubou meu best, insere o sol de free verse Olha o saldo, faz o faixo Porque é que quem fala alto é que é si no cheque Só na leste, faz o teste Derrubou meu best, insere o sol de free verse Olha o saldo, faz o faixo Porque é que quem fala alto é que é si no cheque Só na leste, faz o teste Derrubou meu best, insere o sol de free verse Olha o saldo, faz o faixo Porque é que quem fala alto é que é si no cheque Música 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 Música